Seu me mune mune, na me dá o aze Seu me koto koto, na me iguaié É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune mune, na me dá o aze Seu me koto koto, na me iguaié É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune mune, na me dá o aze Seu me mune mune, na me iguaié É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune mune, na me iguaié Seu me mune mune, na me iguaiéé É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune mune, na me dá o aze Seu me koto koto, na me iguaié É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune mune, na me dá o aze Seu me mune mune, na me iguaié É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune mune, na me iguaié Seu me mune mune, na me iguaié É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune mune, na me iguaié Seu me mune, na me iguaiéé É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune mune, na me iguaié Seu me mune, na me iguaiéé Seu me mune mune, na me iguaiéé É beka o kese, é lu ativa massa Seu me mune, na me iguaiéé 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 Seu me mune, na me iguaiéé